Amanhã não vai fazer aquele plano funerário, não é? Tá amarrado, Raizinho. Vai com essa conversa pra lá. Eles estão com uma promoção. Tá 50 reais por mês. Que promoção, Raizinho? Se fosse de graça, eu não queria. Quanto mais pagando? Só que a mulher disse que tem muitos benefícios. Que benefício? Conta essa história direito. Ela disse que todo mês a gente concorre a um sorteio de 3 mil reais. Já pensou se a gente ganhar? Que sorteio, Raizinho? E vai me beneficiar, hein? Que isso? Outra coisa, maninha. Se tu vinha bater as botas, sabe? A gente fica recebendo uma cesta básica no valor de 160 reais todo mês. Ei, bicho bonito. Depois que eu bater as botas, tu quer estar comendo cesta básica a minhas custas? Eu vou logo dizer. Se maninha morrer, eu não vou ter despesa com o funeral, não. Não vou pagar nada. O que tu vai me colocar como indigente por acaso, botar dentro de uma rede, é? Eu sou tua, mãe. Eu te coloquei no mundo, rapaz. Maninha, não sabe que todo mundo vai bater as botas um dia e fica com besteira. Por que tu tá fazendo uma coisa dessa? Por que tu não faz sabe o teu nome? E a gente, depois que maninha bater as botas, fica um ano, a família todinha, sem pagar minha saudade. Agora deu a boba mesmo.